A Barquinha Feiticeira, cantando pela senhora Emília de Oliveira, para casa Edson, Rio de Janeiro. A Barquinha Feiticeira, cantando pela senhora Emília de Oliveira, para casa Edson, Rio de Janeiro. A Barquinha Feiticeira, cantando pela senhora Emília de Oliveira, cantando pela senhora Emília de Oliveira, cantando pela senhora Emília de Oliveira. A Barquinha Feiticeira, cantando pela senhora Emília de Oliveira, cantando pela senhora Emília de Oliveira. Estou lutar com o gigante feroz Bastava do regido Pra ser bem cemido Tão perfeito ao nós Bastava do regido Pra ser bem cemido Tão perfeito ao nós A barquinha vai se calhar Já vem à praia chegando Deus dos meus rogos confio Lá pois o meu filho De joelhos orando Alegre chorando Vou em que lhe abraçar Juntou ao tardo, senhor Venho com fervor de joelhos chorar Juntou ao tardo, senhor Vamos com fervor de joelhos chorar Bravo, dona Emílio Juntou ao tardo, senhor Vem me fervor de joelhos chorar Vem me fervor de joelhos chorar Juntou ao tardo, senhor E bueno, vamos com fervor de joelhos chorar